Fala rapaziada, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Barbu Tricolor. Eu sou o Oscar, você já me conhece e hoje vamos falar aqui a respeito, cara, desse jogo aí do clássico, da outra semifinal do Campeonato Paulista que acabou de terminar. Por isso eu resolvi fazer, trazer esse vídeo aqui pra vocês pra debater um assunto, cara, que na verdade ele é polêmico. Vai ter gente aí que vai concordar comigo, vai ter gente que vai ser prontamente contra a minha opinião desse assunto. E lógico que eu quero a opinião de vocês aí nos comentários, eu quero a opinião de cada um de vocês que virem esse vídeo, porque é assim que nós amadurecemos as ideias na troca de argumentos com os outros aí a respeito de vários assuntos do futebol. Bom, hoje vamos falar aí, vou usar o jargão aí do Galvão, será que ainda existe bobo no futebol? Hoje vamos comentar aí a respeito de Corinthians, que poderia ter sido o adversário do São Paulo na final do Campeonato Paulista. teve uma das melhores campanhas ali na fase de grupos da competição, porém hoje foi eliminado pelo Palmeiras por 2x0, jogando dentro de casa. E aí eu vou ter que tocar naquele assunto, entrega ou não entrega o jogo? Até quando isso vale a pena? Se vale a pena? E vou dar os argumentos aqui nesse vídeo. Antes de mais nada, eu vou pedir pra você se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Vídeos falando do São Paulo todo dia aqui no canal do Barbudo Tricolor. Ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo e deixa o like pra ajudar na recomendação desse vídeo aqui na plataforma do YouTube pra que cada vez mais São Paulinos possam chegar aqui no canal do Barbudão, beleza? Lembrando pra vocês, todas as minhas redes sociais, assim como o meu site, aí pra você comprar a sua camisa de time, tá aí na descrição. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Então vamos lá, rapaziada. Vamos começar aqui falando a respeito de entregar ou não entregar. O que é que o time de futebol tem que fazer nesse momento em que enfrenta esse dilema? O Corinthians passou por esse dilema aí agora contra o Palmeiras, tinha o último jogo aí da fase de grupos e enfrentou o Novo Horizontino, que caso o Corinthians perdesse aquele jogo, o Palmeiras estaria desclassificado. Porque mesmo o Palmeiras ganhando seu jogo ali na última rodada, o Novo Horizontino teria mais pontos e assim o Palmeiras seria desclassificado. E hoje talvez o Corinthians estivesse na final. Daqui a pouco o São Paulo joga contra o Mirasol, o São Paulo vencendo faria a final São Paulo e Corinthians aí do Campeonato Paulista. E aí eu vou ter que lembrar pra vocês aquela situação do ano passado, onde o São Paulo pegou o Guarani e poderia desclassificar o Corinthians e optou por não fazer isso, optou por deixar o Corinthians vivo na competição. Só que a questão é o seguinte, galera. Muita gente fala aí a respeito de moral, de ética, quando envolve esse assunto e eu acho que, na verdade, isso não tem nenhuma discussão, cara. O futebol, pra mim, sempre foi um negócio totalmente estratégico. O esquema tático que você usa, a forma que você vai jogar, a forma que você constrói as jogadas, tudo isso é pensado de forma estratégica. O campeonato, ele também é pensado de forma estratégica. Quando você abre mão do Campeonato Paulista pra jogar a Libertadores com o time totalmente descansado, que foi o que o Palmeiras fez durante quase toda a competição. Depois você usa o time principal na fase final do torneio pra tentar ser campeão, ali realmente você, cara, tá sendo estratégico. Você tá usando uma estratégia pra vencer aquele torneio sem abrir mão de outro torneio. Porém, a questão aqui hoje do vídeo é muito mais do que uma estratégia, cara. É questão até de inocência, é questão de ser bobo ou não ser bobo. Na verdade, eu vejo isso aqui, cara, como uma forma de você eliminar o adversário indiretamente. Como o futebol é estratégia e o objetivo do campeonato é ganhar o campeonato, você pode, sim, entregar o jogo. Isso não tem nada de errado, cara. E aí eu vou ter que lembrar aqui pra vocês do jogo em que o Rodrigo Caio fez a falta no jogo, o João levou o amarelo e estaria suspenso no jogo da volta. E o Rodrigo Caio falou que não, ele tinha feito a falta. Então o Rodrigo Caio tomou o amarelo. Assim, o João jogou a outra partida, não ia jogar, estaria suspenso com aquele amarelo. E aí, cara, quando foi pro João fazer a mesma coisa que o Rodrigo Caio fez, né, afinal o João tinha feito o gol de mão. E é lógico que ele sentiu a bola pegando na mão dele. Ele não abriu o bico, cara, porque o futebol, o campo, não tá ali pra você ser o juiz. Não tá ali pra você ter moral, não tá ali pra você ter ética. Tá ali pra você jogar a bola. Se tem algum erro ali, que seja interferido pela arbitragem, pelo VAR, que são os responsáveis por isso no campo, por decidirem, por verem isso. E essa questão de entregar ou não, se tá dentro da regra, se te beneficia no campeonato pra você ganhar um título, cara, não tem nada de errado nisso. Se tiver algo de errado, que o time seja punido, pô. Simples. Ano passado eu critiquei muito o São Paulo por não ter entregue o jogo para o Guarani e eliminado o Corinthians. Isso porque se o São Paulo pegasse o Corinthians aí na Arena Corinthians, na fase mata-mata do Campeonato Paulista, com certeza o São Paulo poderia não ser eliminado, mas teria dificuldade. E até hoje permanece esse tabu, o São Paulo jogando muito ou não jogando muito. Então não é questão, cara, de, ah, time campeão tem que enfrentar qualquer adversário por mais forte que ele seja, que entre aí no caminho. Não é assim, cara, que funciona. Vou lembrar aqui pra vocês, o Palmeiras foi campeão da Libertadores pegando um adversário fácil atrás do outro. É lógico, pra você ser campeão de um torneio do tamanho da Libertadores, em algum momento você vai ter que pegar um adversário difícil, mas o caminho foi bem mais fácil. E é disso que eu tô falando, porque se você pode facilitar o seu caminho até o título, você deve fazer isso, porque ele tá no regulamento. Se o outro time não teve capacidade de não depender do seu resultado, problema dele, cara, você tem que tirar o da frente. Isso não tira nada do tamanho de título, cara. Vamos supor aqui que o Palmeiras preferiu ir pelo caminho mais fácil do que o caminho difícil. Isso não tira que o Palmeiras tem mais uma Libertadores. Vamos dizer aqui que o São Paulo optou por derrubar o Corinthians e foi campeão. O São Paulo tem mais um Paulista. Essa questão aí de, ah, o São Paulo entregou, o São Paulo não entregou, o São Paulo não teve moral, não teve ética. Não tem título de moral e ética no futebol. Nunca teve, nunca vai ter. E nunca um clube será punido por ter moral e ética ou não ter moral e ética. O futebol não se trata disso. Ali não é lugar pra você ter moral e ética. Ali é um lugar pra você ter respeito e pra você exercer a sua profissão. E hoje eu argumentei lá no Twitter, né? Teve gente me perguntando, ah, então o que é que faz? Porque não pode um atleta entregar o jogo assim. Então faz o seguinte, poupa o time daquele jogo. Um jogo de futebol, pro jogador de futebol, envolve muita coisa. São 90 minutos de você focado 100% ali no jogo. Você tem que se concentrar antes do jogo. Você tem que viajar antes do jogo. Então isso tudo desgasta o atleta. Então faz o seguinte, não coloca o time titular. Poupa esse time pra um jogo que realmente vale alguma coisa. Pro Corinthians não valia nada esse jogo contra o Novo Horizontino. Podia ter poupado os caras. Podia ter colocado o time da base pra jogar, cara. O mesmo vale pro São Paulo. Um jogo que não vale nada, como por exemplo esse último contra o Mirasol. Coloca os meninos da base, cara. Coloca aí o Sub-17 pra jogar. Pra pegar já um experiente aí no Campeonato Paulista. Não necessariamente esse time vai entregar o jogo. Acho que até pelo contrário. Eles vão ter raça e vontade. Mas é um jogo que não vale nada pra você fazer questão de ganhar. Que foi o que o Corinthians fez contra o Novo Horizontino. E foi o que o São Paulo fez contra o Guarani ano passado. Não provaram nada. Em ambos os casos. O São Paulo foi ainda mais incompetente. Foi eliminado pelo Mirasol logo depois disso. E o Corinthians, cara, foi ainda mais vergonhoso. Porque passou do Inter de Limeira, pegou o Palmeiras e foi eliminado pelo Palmeiras em casa. E eu já cansei de falar isso aqui pra vocês. Pelo menos eu não vi o time do Crespo fazendo isso. Porque realmente eu ficaria bem temeroso com esse tipo de atitude. Porque time bonzinho não ganha título. Time bonzinho só sofre. E não é à toa que o Raí, quando era diretor do São Paulo, sempre foi bonzinho ali no discurso. Quando tinha que pressionar alguém, não pressionava. Quando tinha que ver o seu direito ser exercido no futebol. Não fazia questão. Não, eu sou bonzinho. O São Paulo não precisa disso. Nós vamos ganhar apesar disso. E o São Paulo sempre se deu mal quando foi bonzinho. Time de futebol não foi feito pra ser bonzinho. Foi feito pra ganhar campeonato, troféu, jogo importante. Jogo pequeno, sem importância, com calendário brasileiro que nós temos aqui, bizarro. Você poupa, você bota o time da base, cara. O jogo não vale nada. Mas sempre entendendo que aquilo é um jogo. É pro meu entretenimento, é pro seu entretenimento. É um jogo. E jogo pra ganhar troféu, pra ganhar título. Não é pra ser bonzinho. Não é pra ser um idiota no jogo, pra dar exemplo pra sociedade. Porque você não prova nada disso, cara. Inclusive o próprio Rodrigo Caio, no Flamengo, ele já teve lances em que ele faz a falta e que ele podia ter tido a mesma atitude que teve aqui e não teve. Na verdade é normal, cara. Por exemplo, a bola vai num lance em que o goleiro toca na bola, mas o árbitro não consegue ver e distinguir que houve um toque naquela bola. O goleiro falar que não pegou nele. O jogador faz a falta ali, sabe que pega na canela do jogador e fala que só pegou na bola. O jogador faz o gol, rala na mão dele, não é legal o gol e ele não fala nada. Isso é bizarro. Isso é o futebol, sempre foi assim, sempre vai ser assim. E você não ganha nada, você não prova nada querendo ser o justiceiro assim dentro do jogo. E é triste porque na verdade isso é o politicamente correto entrando no futebol. Não tem lógica nenhuma. Às vezes seu time vai deixar de ser campeão por querer ser politicamente correto, querer ser um bonzinho, querer ser o corretão. E sempre acaba do mesmo jeito. Essa temporada aí o Corinthians só tinha uma oportunidade de ganhar o título que era o Campeonato Paulista. Não vai ganhar o Campeonato Paulista, já tá eliminado da Sul-Americana. E eu duvido muito que ganhe uma Copa do Brasil ou o Campeonato Brasileiro. Espero que além do Corinthians, que teve esse caso aí de perder em casa por ser o maior rival, o São Paulo também aprenda que o campo, que o futebol não é lugar pra ser trouxa. É lugar pra você entrar e ser campeão do campeonato que você tá disputando. Mas eu quero saber sua opinião. Deixa nos comentários aí o que é que você acha a respeito desse assunto. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Ativa o sininho. Tamo junto, muito obrigado. E até o próximo vídeo. Valeu!